No filme Um Tira da Pesada, o policial Axel Foley, interpretado por Eddie Murphy, vai a Beverly Hills investigar a morte de seu velho amigo Mickey Tandino, assassinado a tiros quando foi visitá-lo em Detroit. Foley logo é preso por incomodar o empresário Victor Maitland, que havia empregado Mickey por indicação da funcionária Jenny Summers, velha amiga em comum de Mickey e Foley. Jenny então paga a fiança de Foley e diz a ele que se não fosse por Victor Maitland, ela estaria servindo mesas. Axel, o que você está querendo com o Victor, hein? Você não acha que ele tem alguma coisa a ver com a morte do Mickey, acha? Foley responde com uma pitada de ironia. Não, não, eu só estava brincando, eu acho que ele não fez nada. Jenny insiste, Axel, Victor Maitland é um dos maiores negociantes de arte dos Estados Unidos e já é há 10 anos. Foley, sem dar a mínima, diz, tô impressionado. Foley sabia que Mickey tinha roubado em Beverly Hills títulos alemães de alguém que mandou matá-lo por isso. E o fato de Victor Maitland ter feito seus capangas jogarem Foley pela vidraça depois que ele mencionou Mickey só turbinou sua suspeita. Jenny, porém, não quis acreditar que seu patrão e benfeitor pessoal era um bandido, até ir com Foley a um armazém de Maitland e ver papelotes de cocaína escondidos com borras de café em caixas contrabandeadas que não passaram pela alfândega. Eu, Felipe, revendo essa obra-prima da comédia policial que marcou minha infância, atinei que a população brasileira tem uma parcela significativa de jênis. Não estou falando da militância cínica, dos empresários coniventes e dos comentaristas mercenários que passam pano conscientemente para seus bandidos de estimação, à esquerda, ao centro ou à direita, mesmo negando fazer isso. Nem dos eleitores que defendem expressamente quem eles julgam roubar menos que os adversários. Falo de homens e mulheres que não têm capacidade de abstração para relacionar causas e efeitos evidentes, ou se recusam a exercitá-la enquanto ambos são abstratos, para evitar a humilhação individual e social de reconhecer que se deixaram enganar e se apegaram, apoiaram e até trabalharam para o sucesso de alguém que não presta. Seja alguém que recebe de empresas favorecidas com contratos públicos propinas em forma de imóveis, seja alguém que desvia dinheiro público em gabinetes, empregando e apadrinhando funcionários fantasmas e coletando parcial ou integralmente os salários deles e dos demais assessores. Alguém que pratica a corrupção para favorecer a família e os amigos, ou alguém que sabota o combate à corrupção para blindar a família e os amigos. Todos eles, claro, posando de vítimas, defensores da democracia ou conservadoras, das reações legítimas às suas sujeiras. As jênis brasileiras só despertam quando veem a cocaína na caixa, o dinheiro da propina entrando no bolso e sendo lavado em loja, instituto e demais imóveis. Com a diferença, em favor da original, de que as nossas jênis dificilmente topariam ir até o armazém. Por isso, resta a investigadores, jornalistas e cidadãos conscientes brasileiros responderem aos seus deslumbramentos provincianos com a mesma ironia de Foley. Não, não, eu só estava brincando. Eu acho que ele não fez nada.